Para você ligado no nosso canal no YouTube Rádio Bandeirantes Goiânia, se inscreve no canal e aproveita para compartilhar a nossa live. Ative as notificações e siga nossas redes sociais no Instagram, arroba Rádio Bandeirantes Goiânia, no TikTok Rádio Bandeirantes Goiânia, no X. Rádio Bandeirantes Goiânia, estou aqui com Pedro Henrique Chenil para a gente falar de Vila Nova na Série B do Campeonato Brasileiro e o jogo em tombos contra tombense. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Juliano? Um grande abraço, como é bom bater esse papo com você aqui no nosso canal do YouTube, em todas as plataformas digitais, Juliano. Muito bem. Chenil, internamente o Vila ainda alimenta a possibilidade de chegar à Série A do Campeonato Brasileiro. Te pergunto, qual o tamanho do sonho que o Vila alimenta ainda internamente, olhando para a tabela de classificação? Ah, essa é uma pergunta muito boa, porque não tem como a gente mencionar o tamanho que é esse sonho para internamente dentro do clube. É claro que, apesar dos resultados antes dessa vitória contra o Botafogo não estarem sendo bons, positivos, o Vila não vencia a quatro jogos, internamente ninguém jogou atual e pelo contrário, a última rodada ajudou muito o Vila, os concorrentes da parte de cima não venceram, com exceção do Atlético que entrou agora no G4 do campeonato, está numa ascensão muito importante, e o Vitória também acabou vencendo, se mantendo a liderança ali do campeonato. Mas Guarani não venceu, Juventude não venceu, o Esporte também não venceu, o Criciúma, o Mirassol, todo mundo tropeçou. O Vila acabou conseguindo tirar aí de dois a três pontos na diferença. Ainda é um pouco distante, porque tem muitas equipes à frente do Vila, como o Criciúma, como o Mirassol, o Grêmio Novo Horizontino, o Guarani e o Juventude, que o Vila tem que mirar todas essas equipes. Mas jogo a jogo, Juliano, internamente o sonho permanece mais vivo do que nunca, e o Vila tem uma oportunidade de sequência de três jogos fundamentais, dependendo de bons resultados, e quando eu falo isso, são vitórias, o Vila volta muito forte na briga pelo acesso. A gente está vendo o esporte oscilando nesse momento mesmo dentro do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila tem 51 pontos pela tabela de classificação, aí é o nono colocado, enquanto o Atlético é o terceiro colocado, está dentro do G4, soma 56 pontos, G4 que hoje que tem vitória, esporte, Recife, Atlético e Juventude, mais uma escalada vai precisar o Vila e ela passa contra a Tombense para o Vila chegar grandão no jogo no Anésio Brasileiro-Ovarenga no clássico contra o Atlético. Sem dúvida, o jogo do ano é a Copa do Mundo da equipe do Vila nesta quinta-feira contra o Tombense, lembrando que no primeiro turno o Vila venceu com dificuldade também no Anésio Brasileiro-Ovarenga por 1x0, é uma equipe que se defende muito bem, o Tombense, tanto é que empata muito, são 10 empates no campeonato e o Tombense que está ali brigando na parte de baixo da tabela, mas o Vila nesta pretensão de continuar na briga pela quarta vaga do campeonato no G4, o Vila tem obrigação de vencer o jogo, o Vila tem que vencer, a obrigação maior é do próprio Vila, tem mais time, tem mais condições, independente se joga fora, se é contra o Tombense que empata muito, isso aí não interessa agora nessa reta final. O Vila tinha lenha para queimar, queimou, agora tem que correr atrás do prejuízo. Valeu. Pedro Henrique Geninho comigo, num bate-bola aqui, o Vila Nova na sua escalada, ainda sonhando com o Série A e Campeonato Brasileiro, e está aqui, na Arena Digital da Bandeirantes. Siga nossas redes, se inscreve no canal Rádio Bandeirantes Goiás, aproveita para deixar o seu like, compartilhe a nossa live, siga as nossas redes sociais no Instagram, arroba Rádio Bandeirantes Goiano, no TikTok e também no X. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.